E aí pessoal, como é que vocês estão? Seja bem-vindo de volta ao meu canal, se você não me conhece, eu sou a Mi e se você não me conhece, sabe porque você não tá inscrito aqui, então já clica aí e se inscreva O vídeo de hoje é um vídeo de tag, que tem tipo uns 10 anos que eu não faço, talvez 10 anos também exagero Mas tem muito tempo que eu não faço vídeos de tag aqui no canal e eu tava doida pra trazer Eu recebi o convite de participar de um grupo onde várias meninas estão gravando a mesma tag que eu Então vou deixar o link de todas elas aqui no box de informação pra vocês conferirem as respostas dela É uma tag super divertida e super minha cara também Como vocês já viram aí no título do vídeo, é fome na madrugada Essa tag é tipo muito eu, então, né, ganhou meu coração Vamos lá pras perguntinhas E a primeira pergunta é Sua barriga começa a roncar em plena madrugada, o que você faz? Come Tem gente que fala assim, ah, não come de madrugada, faz mal, engorda, sei lá Deu fome O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou comer O que costuma comer quando bate aquela fome na madrugada? Indique 3 alimentos Hamburgo, batata frita, pizza Brincadeira, vocês estão falando de madrugada, Michelle, vamos focar aqui na madrugada Não diga isso pros seus coleguinhas Se tivesse batata frita e hambúrguer A gente pode fazer tapioca A gente pode fazer cuscuz A gente pode tomar café com leite, com biscoito Antes de dormir tem que ter meu café com leite Com biscoitinho, com pãozinho Tem que ter, de madrugada, de manhã Quando vira noite, enfim Você já dormiu com fome? Será que não? Com medo de levantar no escuro pra ir à cozinha? Com medo de ir no escuro, não Pra ir comer, no caso Eu vou pra comer Porque a gente tem um foco, né? Mas depois que a gente come A gente fica com medo de voltar, né? Tá acendendo as luzes da casa todinha E aí vou apagando conforme eu vou passando, entendeu? Tipo, a última luz é tipo apagar e Viu, pra debaixo da minha cobertura Quem nunca Já ficou na cama imaginando as coisas gostosas Que tinha pra comer Mas não levantou pensando Não posso engordar Cara, tá aí uma coisa que eu não faço Tipo, deixar de comer pensando que vai engordar Comer é uma das coisas mais legais que tem na vida Come essa vontade de não querer comer pra não engordar Já foi dormir pensando no pedaço de bolo que tinha na geladeira E na manhã seguinte se arrependeu de não ter levantado Porque alguém já tinha feito as ondas de comer Na verdade já aconteceu uma vez assim Não de eu ter me arrependido Porque eu já estava muito cheia de ter comido bolo de chocolate Porque eu sou apaixonada O bolo de chocolate Com cobertura de chocolate Que é tipo um brigadeiro assim por cima Aí de vez em quando coloca um recheio assim no meio Com brigadeiro Ui! Foco Eu já me arrependi de não ter comido mais Porque eu pensei Não, eu já estou de gula Então eu vou parar de comer E aí no outro dia não tinha mais o bolo Então isso já aconteceu É de madrugada e bateu aquela fome Quando vai ver não tem nada pra comer O que você faz? Come a geladeira Não, não come a geladeira Faz um suco com biscoito, com pão Pão que tá velho Vai lá e assa o pão Que não tem coisa mais gostosa nessa vida que pão assado Você passa manteiguinha lá e assa o pão Café com leite Bom! Faz o café com leite aí com pão assado Qual a maior loucura que você já fez de madrugada Porque estava com muita fome Ah, talvez seja as gorduras, né? Que a gente faz, assim, às vezes Umas pizzas, assim, do dia anterior Que fica ali guardada na geladeira Aí a gente pensa assim Nossa, eu tô com fome Oh, são três horas da manhã Oh, mas tem uma pizza na geladeira Oh, mas ninguém vai ver Como mesmo? Eu acho que a maior loucura São essas coisas, né? Tipo, gorduras muito pesadas Que a gente, às vezes, na hora A gente não pensa, né? Aí depois a gente vê aquele sentimento de culpa Aquele sentimento de peso na barriga, né? Melhor comer Se arrepender depois de comer Do que não comer e se arrepender E a última pergunta dessa tag É Indique três blogueiras para responder essa tag Eu vou indicar três pessoinhas Assim, na verdade eu vou indicar quatro Só que uma é tipo grupo Então eu vou indicar o grupo, né? Que todas as meninas que estão aqui na lista abaixo E mais três meninas Que é A Thay Vou deixar o canal dela aqui, ó Essa pessoinha linda aqui A Bruna Esse é o outro ser humaninho aqui que eu amo E por último, mas não menos importante A Luanda Que é a minha pincezinha também Que já esteve aqui no canal Que vocês já conhecem E é isso, então Eu espero que vocês respondam essa tag Eu sou curiosa para saber Como que é a fome na madrugada De vocês aí Eu já imagino que as respostas dela Vai ser meio parecidas com as minhas Se você que tá me assistindo aí Quer responder essa tag também Responda e me manda Que eu vou adorar também conhecer Como que é a sua fome na madrugada Não esqueça de conferir o canal das meninas Que estão participando dessa collab aí Tá aqui embaixo Os links de todas elas Vou deixar o link também das três pessoinhas Que eu indiquei aqui Para responder a tag Tá tudo aqui embaixo No box de informações Só descer um pouquinho E vocês vão conferir Aproveita que vocês vão descer Para conferir E já clica aí no like também Porque isso ajuda aqui o canal Compartilha esse vídeo com seus amigos aí Seus inscritos e tudo mais Porque isso ajuda muito Se inscreva aqui no canal Se você ainda não for inscrito Deixa aqui nos comentários Alguma sugestão de vídeo Perguntas que vocês querem saber Sobre a minha pessoa Que eu vou responder um vídeo De me responde Essas coisinhas assim E pra receber todos os vídeos aí Em primeira mão Não esquece de ativar o sininho De notificação Porque às vezes o YouTube Esquece de te mandar Não esquece também De me acompanhar lá Nas redes sociais E é isso então Um big beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau Ah, 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 ah